Império do Sul É inconfundível Então já é, já é Tua vez já foi Quer levar as mulher e tapo tudo Porque foi, foi, tá puto, tá boladão Esperto virou bobão Não dava conta de um, agora quer ter um montão Então já é, já é Tua vez já foi Quer levar as mulher e tapo tudo Porque foi, foi, tá puto, tá boladão Esperto virou bobão Não dava conta de um, agora quer ter um montão Então já é, já é Tua vez já foi Quer levar as mulher e tapo tudo Porque foi, foi, tá puto, tá boladão Esperto virou bobão Não dava conta de uma, agora quer ter um montão Então já é, já é, sua vez já foi Quer ter várias mulheres, tá puto porque foi boi Tá puto, tá coladão, esperto, virou bobão Não dava conta de uma, agora quer ter um montão I don't know what you heard about me But a bitch can't get a dollar out of me No Cadillac, no pearls, you can't see That I'm a motherfucking P.I.R. I don't know what you heard about me But a bitch can't get a dollar out of me No Cadillac, no pearls, you can't see That I'm a motherfucking P.I.R. Pantadão, Império do Som Então já é, já é, sua vez já foi Quer ter várias mulheres, tá puto porque foi boi Tá puto, tá coladão, esperto, virou bobão Não dava conta de uma, agora quer ter um montão Então já é, já é, sua vez já foi Quer ter várias mulheres, tá puto porque foi boi Tá puto, tá coladão, esperto, virou bobão Não dava conta de uma, agora quer ter um montão Então já é, já é, sua vez já foi Quer ter várias mulheres, tá puto porque foi boi Tá puto, tá coladão, esperto, virou bobão Não dava conta de uma, agora quer ter um montão I don't know what you heard about me But a bitch can't get a dollar out of me No Cadillac, no pearls, you can't see That I'm a motherfucking P.I.R. I don't know what you heard about me But a bitch can't get a dollar out of me No Cadillac, no pearls, you can't see That I'm a motherfucking P.I.R. Acesse o canal da Império do Som no YouTube Em SuaMusica.com E curta o melhor do reggae